Há pouco tempo eu tive a oportunidade aqui de fazer uma demonstração de como transformar um objeto plano num objeto esférico. E eu utilizei as versões atuais do Blender para demonstrar a vocês de que forma simples a gente poderia fazer esse efeito. Houve uma dúvida aqui em relação às versões mais antigas, versões 2.7 e anteriores que tem o Sample or Deform. Então, nessa versão, pessoal, o Sample or Deform não possui os eixos de referência para poder fazer o efeito. Então, eu queria mostrar a vocês como é que a gente pode proceder de forma prática. Vamos começar. Eu vou selecionar o cubo com o botão direito. Essa versão, o botão selecionador é o direito. Vou usar o X para apagá-lo. E nós vamos adicionar na área, com o atalho Shift A, uma mesh do tipo Plane. Plano adicionado. Eu vou aproximar com o scroll. Vou rotacionar pelo eixo X, que é a seta vermelha, aproveitando as propriedades que vão aparecer aqui, bem no canto inferior esquerdo. Vou rotacionar em X 90 graus. Malha rotacionada. Eu vou usar o Ctrl A. E com o menu Apply, eu vou aplicar o Scale. Aproveitar que as propriedades vão estar aqui. Eu vou marcar o Rotation. Pronto. Agora nós vamos precisar subdividir a malha para fazer o efeito. Então vamos entrar no modo Edit Mode. A gente pode usar a tecla Tab. Ou podemos vir aqui embaixo. Clicar em Edit Mode. Para subdividir, a ferramenta fica aqui à esquerda. Clicamos em Subdivide. Embaixo vão aparecer as propriedades. E vou deixar aqui o número de corte de 60. Com isso, eu torno a malha mais complexa. E vamos voltar para Object Mode. Temos já o objeto que precisamos para transformar. Nessa versão aqui, eu não vou estender a proporção do plano em relação ao eixo X. Eu vou deixá-lo no formato quadrado. Tá, pessoal? Aqui, nós vamos adicionar um segundo objeto que vai possibilitar a gente fazer o efeito que nós fizemos nas versões atuais. Para isso, eu vou usar, com Shift A, a adição de um objeto vazio, que é o Empty. Vou usar o Plane X. Ele forma aqui uma coordenada. E vamos selecionar agora o plano. Com o plano selecionado, nós vamos vir aqui nas propriedades, que nessa versão fica aqui na parte superior. Clicamos nos modificadores. E adicionamos o primeiro Sample or Deform. Observem que ele não tem aqui a especificação dos eixos. Mas o que nós vamos fazer é mudar aqui para Band. E no Twist, vocês vão deixar marcada essa opção Lock X e Y. Tá certo? Depois vocês mudam para Band. Vamos, então, aqui no ângulo, usar 180 graus. Vamos, então, adicionar o segundo Sample or Deform. Vou fechar as propriedades desse de cima. E no segundo, eu vou também travar Lock X e Y. E vou usar o Band aqui. Porém, o elemento de referência para fazer o efeito vai ser o objeto Empty, que eu adicionei. Então, eu posso clicar no conta-gotas e selecionar aqui o Empty. Ou poderia também vir aqui e clicar e selecioná-lo diretamente aqui pela caixa. Agora, aqui nesse ângulo, nós vamos deixar em 360. E vamos dar o Enter. O objeto assume essa forma. Não se preocupem. Nós vamos abrir uma barra que está oculta aqui à direita, que é a barra N. Clicando a tecla N, a gente habilita. E aqui na guia de transformações, nós vamos selecionar o objeto Empty. A gente pode selecionar aqui com o botão direito na área, ou então aqui na Outliner. Aqui eu vou deixar em Rotation o fator de Y em 90. Enter. E o fator de Z em 360. Enter. Nós podemos agora, pessoal, utilizar, selecionando o objeto que é a malha, com o botão direito, o SZ. E aqui eu começo a dar àquele objeto uma aparência como se fosse uma esfera. Feito o procedimento aqui, eu posso agora aplicar os modificadores. Com a malha selecionada, eu abro os dois modificadores. Aplico o primeiro. Depois, aplico o segundo. E a malha está pronta. Agora, nós vamos ter em correções. Quando eu utilizar aqui a suavização, clicando aqui à esquerda no Shade Smooth, se vocês movimentarem, vocês vão ver que existe uma irregularidade aqui na malha. Para a gente corrigir isso aqui nessa versão, a gente volta com a esfera que foi criada, selecionada. No modo Edit Mode, aqui nós vamos usar a ferramenta que aparece aqui na esquerda, que é a ferramenta Remove Doublows. Vamos clicar nela e vamos voltar para o modo Object Mode. Se vocês movimentarem agora a área, vão ver que a esfera já não tem mais a irregularidade que foi ocasionada com a transformação. E agora, para a gente poder fazer com que a esfera seja centralizada, onde está o ponto de origem, com ela selecionada, nós vamos voltar a atenção aqui para a barra da esquerda, na opção Set Orange, nós vamos usar o recurso Geometry to Origin. A gente pode usar o atalho Shift Ctrl Alt C. Então, clicando aqui, eu centralizo a esfera e toda a movimentação que eu usar de rotação, de deslocamento ou de escala, eu tenho aí o ponto de origem do objeto centralizado na esfera. E aí vocês podem usar para aplicarem a textura que eu expliquei para vocês lá no tutorial anterior. Até o próximo tutorial. Forte abraço!